O acidente ocorreu na cabeceira sul da ponte Cavalcante. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo Golf com placas de Florianópolis vinha em direção ao sentido sul da rodovia e invadiu a pista contrária, colidindo de frente com um caminhão caçamba com placas de tubarão. No veículo estava apenas o condutor, que ficou preso entre as ferragens. Os bombeiros levaram cerca de duas horas para retirá-lo. Após ser socorrido, foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Conceição com alguns ferimentos. O motorista do caminhão não se feriu. Com a batida, os carros ficaram sobre a cabeceira sul, no trecho em obras da construção da ponte Cavalcante. O trânsito ficou lento, mas não foi interrompido. Ainda na sexta-feira, devido às chuvas, a PRF registrou outras batidas e saídas de pista. Nos outros acidentes, ninguém ficou ferido, houve apenas danos materiais. O trânsito ficou lento, mas não foi interrompido. Mas não foi interrompido, mas não foi interrompido. Obrigado.